Olá amigos do Universo WWE, estou de volta com a previsão de mais um combate para o pay-per-view Payback, single match, combate simples envolvendo The Lunar Fringe, Dean Ambrose e o canadense Chris Jericho. Bom, é uma rivalidade iniciada no Raw do dia 11 de abril, durante o Highlight Reel do Chris Jericho. Aquela noite o Chris disse que o seu convidado seria o melhor superácio de todos os tempos, o melhor do mundo, o futuro Hall of Fame. O convidado seria ele mesmo. Então ele fez as perguntas e estava respondendo o mesmo. Fez o papel de entrevistador e entrevistado. E aí chegou o Dean Ambrose para acabar com aquela palhaçada, veio com um cartaz escrito Ambrose Asylum e disse que o show seria dele. Grudou o cartaz na TV onde estava escrito Highlight Reel, colocou um vaso de flor lá no chão, lá no canto do ringue para enfeitar, e disse que o convidado dele seria o Chris. O Chris Jericho não gostou nada daquilo e empurrou o Ambrose e depois acabou levando o Dirty Deeds. Outra semana no Raw, o Ambrose abriu o show com o seu talk show, seu novo talk show, Ambrose Asylum. E o convidado da noite foi o Shane. Depois chegaram lá o Chris, o Sammy e o Kevin Owens. Então o Shane McMahon disse pro Chris, se ele quer ser o melhor do mundo, como ele sempre diz, é o melhor do mundo no que ele faz, então ele deve provar isso no Payback. Terá a oportunidade de provar isso no Payback, é quando enfrentar o Dean Ambrose. É um duelo de um vencedor da Wrestlemania e um perdedor da Wrestlemania. O Dean Ambrose perdeu para o Brock Lesnar na Wrestlemania e o Chris Jericho venceu o AJ Styles. É uma previsão difícil de se dar, mas acredito que o Ambrose vence, já que se ele perder, vai ter apenas uma vitória em Pay Per View de quatro Pay Per Views do ano de 2016. O Chris também, mas a vitória do Chris Jericho foi mais impactante, foi um Pay Per View diferenciado no Wrestlemania contra o AJ Styles. E a vitória do Dean Ambrose foi lá no começo do ano, no primeiro Pay Per View em janeiro, no Royal Rumble. Então a minha previsão será a vitória do Dean Ambrose para cima do Chris Jericho no Pay Per View. Be back.